Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje no Palácio do Planalto tem comemoração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nós vamos então falar com a repórter Luana Karen, que traz os detalhes para a gente. Olá Luana, boa tarde, parabéns pelo dia. Obrigada Roberto, boa tarde, boa tarde a todos e também parabéns a todas as mulheres que nos assistem nesse momento. Pois é, durante a cerimônia de comemoração do Dia Internacional da Mulher, que está prevista para começar em instantes aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, o governo federal vai lançar diretrizes referentes ao parto normal e ao planejamento reprodutivo. As medidas fazem parte da política nacional de saúde sexual e reprodutiva da mulher. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou as mulheres e também defendeu a ampliação da participação feminina na sociedade. O presidente lembrou de ações que tomou para reforçar o compromisso com os direitos das mulheres. A primeira delegacia da mulher foi criada em São Paulo, quando o presidente era secretário de Segurança Pública do Estado. No Dia Internacional da Mulher, eu quero chegar até a sua presença para cumprimentá-la. Para cumprimentá-la pelo que você faz pelo país, pela família brasileira e dizer que a preocupação com a posição da mulher há de ser constante. Ainda recentemente, nós estamos providenciando um fundo de combate à violência contra a mulher. E, graças a Deus, eu tenho tido, ao longo da minha história, uma presença razoavelmente forte em relação ao direito da mulher. Basta relembrar que, nos idos de 1985, eu, secretário da Segurança Pública em São Paulo, eu criei a primeira delegacia de defesa da mulher, que depois teve uma repercussão tão grande que, numa segunda oportunidade em que fui secretário da Segurança, havia mais de 90 delegacias da mulher espalhadas por todo o Estado de São Paulo e pelo Brasil. Quando cheguei à Câmara dos Deputados, criei a Procuradoria Parlamentar da Mulher. Um exemplo vivo da presença da mulher nas mais variadas atividades é o exemplo dado pela Capitão Carla, que pilota o avião presidencial. Em várias oportunidades, ela pilotou o avião e até eu costumava dizer que, quando ela pilota, os aviões descem com mais suavidade. Isto significa a presença da mulher nas mais variadas atividades e sempre com muito profissionalismo e com muito sucesso. E no Dia Internacional da Mulher, como não lembrar a história de luta delas para conquistar espaço no mercado de trabalho, não é? O resultado pode ser visto hoje com mulheres ocupando importantes cargos. Um exemplo é Grace Mendonça, que assumiu a Advocacia-Geral da União no ano passado. A nossa equipe foi conversar com ela. Só nos últimos sete anos, ela já atuou em 30 mil processos. Mineira, 48 anos. Detalhista e exigente. Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir o comando da Advocacia-Geral da União. Hoje, ela tem sob sua responsabilidade 12 mil advogados em todo o país, que cuidam da defesa jurídica do Poder Executivo. Exige, por óbvio, muito tempo e um esforço, porque a nossa atuação, a atuação da Advocacia-Geral da União, é muito rica. Nós atuamos numa diversidade muito grande de temas, desde a questão ambiental até a questão de natureza tributária, não é? Desde a atuação em favor dos mais desfavorecidos naquelas ações em que as políticas públicas são questionadas, não é? Até as demandas mais simples e ordinárias contra a União. Então, exige realmente um esforço diferenciado para que o resultado positivo venha. Servidora de carreira da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça sabe que está fazendo história. Ela reconhece que, como mulher, é muito difícil conquistar um espaço no mercado de trabalho. Tudo vem com muito esforço. Sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, Grace Mendonça explica que ainda há muito por fazer. Todo mundo fala muito isso, a mulher que se dedica aos filhos, a mulher que se dedica também à casa e, ao mesmo tempo, tem que se dedicar ao mercado de trabalho. Então, a par de tudo isso, que já é inerente à figura feminina, à condição feminina, eu não tenho dúvida. Eu acredito que é muito difícil para a mulher conquistar os seus espaços. Eu, volta e meia, tenho dito que nós precisamos trabalhar sempre redobrado para, de alguma forma, ter o trabalho visto, para que se enxergue o trabalho que é desenvolvido pela mulher. De nada vale a dedicação, o empenho, a fala, a regra, a lei, a norma, se a gente não tem uma mudança de atitude. Foi publicada hoje a criação do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância. O comitê será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A ideia é articular as ações destinadas à proteção e à promoção dos direitos da criança na primeira infância. O comitê foi criado por determinação do presidente Michel Temer, a partir de sugestão feita pelos membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A Receita Federal liberou a consulta de um novo lote residual de restituição para as pessoas físicas. Foram incluídas declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no dia 15 de março e a consulta pode ser feita no site da Receita ou por meio do Receitafone, no número 146. Mais de um milhão de declarações do Imposto de Renda deste ano já foram entregues à Receita Federal. E atenção, para quem entregar primeiro, a liberação da restituição também vem antes. Até o dia 28 de abril, 28 milhões e 300 mil contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. É o Imposto de Renda. Gente como o contador Edivaldo dos Santos, que já fez a declaração de olho na restituição. Para receber mais rápido o valor que foi retido na época que eu recebi. Está de olho na restituição então? Com certeza. O dinheiro da restituição do Imposto de Renda é bem-vindo para ajudar nas contas de casa ou reforçar as economias. Como todos os anos, Marilda já sabe para onde vai esse recurso extra. Ah, eu aplico. Eu deixo no banco, eu tenho aplicação. Mas o dinheiro não é liberado assim automaticamente. Mesmo para quem apresenta a declaração nos primeiros dias, a Receita Federal leva alguns meses para processar e fazer a restituição. E de olho na necessidade de alguns contribuintes, bancos públicos e privados se oferecem para antecipar a restituição. E para isso, é claro, cobram juros. Aí fica a pergunta, para ter o dinheiro na mão mais rapidamente, vale a pena fazer essa opção? Muita gente nem pensa nisso. Até o momento eu nunca fiz. Vou esperar a Receita depositar. Espera a Receita depositar. Porque o juros é muito alto, né? Para este professor de contabilidade, antecipar a restituição para aplicar ou gastar o dinheiro com viagens e compras não vale a pena. Segundo ele, essa é a melhor opção em apenas um caso. Admita que esse contribuinte tenha uma dívida com cartão de crédito ou com uma outra instituição financeira. É bem interessante que ele receba, faça a antecipação deste imposto de renda e com este recurso faça a liquidação do financiamento que ele tem com o cartão de crédito ou com uma instituição financeira. Normalmente, os juros que são cobrados pelo cartão de crédito e pela financeira são muito superiores aos juros que são recebidos. É o que Maria Rúbia faz há três anos. Eu verifico a taxa, né? O que eu vou pagar quando eu for restituída pelo imposto de renda e o que eu pago efetivamente de juros da conta que eu quero quitar. Então, o que for maior, fica. Agora, uma alternativa para aplicar a restituição do imposto de renda é o tesouro direto. Criado em 2002, ele é considerado rentável e seguro, além de uma opção para quem não quer manter o dinheiro na caderneta de poupança. É possível comprar títulos públicos federais pela internet a partir de R$ 30,00. Nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Legenda Adriana Zanotto